Cara, que vídeo espetacular. Mas mesmo sendo espetacular, ele levanta algumas dúvidas. Inclusive, quem me mandou esse vídeo perguntou se o Boto, por ser um animal inteligente, estava fazendo uma armadilha ali para tentar pegar o cara e arrastar ele para a água. Ou seja, tecnicamente, o Boto pode ter pego o peixe, colocado ele na margem, ganhado distância para o cara chegar perto do peixe e tentado pegar o cara. Mas calma, gente, isso não aconteceu. Na verdade, o Boto estava perseguindo aquele peixe. E para tentar fugir do Boto, o peixe foi parar na parte seca. Ele acabou literalmente se jogando para fora da água para não ser predado pelo Boto. E aí, quando o cara tentou chegar perto, o peixe se assustou e tentou voltar para a água. Acabou fazendo muito barulho ali, se sacudindo, pulando na água. Isso chamou a atenção do Boto, que tentou pegar o peixe de novo. E, cara, em nenhum momento o Boto queria pegar o cara. Eu posso garantir isso para vocês. Até porque, por mais que os Botos sejam grandes predadores, comam outros animais e batam tamanhos assustadores para nós, chegam a medir quase 2 metros de comprimento, eles não têm interesse em predar humanos. Eu posso garantir isso para você. Esse ano eu mergulhei com mais de uma dezena de Botos no Rio Negro. Em nenhum momento esses bichos tentaram me morder, me predar ou me arrastar para o fundo do rio. Eles até se interessam por nós, chegam perto, olham para a gente, mas porque eles são animais muito curiosos e muito inteligentes, mas não tentam nos comer. Então, por mais que essa situação tenha dado um baita susto nesse cara, ele não correu risco em nenhum momento de ser comido pelo Boto.